E foi-se o tempo em que os animais de estimação comiam as sobras do almoço e do jantar. Agora é ração pra cá, ração pra lá, cada uma com uma dieta específica. O negócio deu tão certo que o Brasil já é o segundo país que mais consome esse produto em todo o mundo. As embalagens despertam a atenção dos clientes, a comida é pra animal, mas tem gente que não resiste a curiosidade. Dá um pouquinho aí, ó, um sabor de frango molhado. Michel não gostou muito, mas os verdadeiros alvos das rações adoraram. São incontáveis tipos para os mais variados paladares. O salmão tem também a versão light para os bichinhos preocupados com a balança e com a aparência. O que a pessoa quer? Ela quer um produto com benefício que vive qualidade de vida, longevidade. O mercado pet no Brasil evoluiu tanto que em 16 anos a produção de comida para os animais de estimação multiplicou 11 vezes. No ano passado foram consumidos 2 milhões de toneladas desses produtos e as casas de rações viraram verdadeiros supermercados. A conta na hora de passar no caixa também lembra bem isso. O que a senhora pagou? De 60 reais. Quanto? 160. Está mais aqui do que no supermercado? Não, nem tanto, mas gasto bem com ele. Para cuidar dos 4 gatos de estimação, a advogada Aline investe cerca de 200 reais por mês numa ração mais requintada. Mais cuidado, maior o preço. Para o trato urinário, para controlar a bola de pelo, para gatos que vivem dentro de apartamentos, o melhor seria esse tipo de ração premium, não uma ração normal com corante. A diferença de preço varia muito. Vai de cerca de 20 a mais de 100 reais um pacote de 25 quilos. É sempre recomendável que a pessoa tenha sempre uma referência e não apenas seguir pela embalagem. E sim que ela consulte tanto o médico veterinário quanto os atendentes da loja. Levamos a Yorkshire, Lara e o Viralata, Fred, para um teste de degustação. É como se fosse um rodízio. Dá só uma olhada. Nós temos aqui vários tipos de ração. A começar pela econômica, indo até a superprêmio. Quero saber se de repente essas rações aqui passam no teste do paladar da Lara e também do Fred. Os cães experimentaram todos os tipos de ração e agora adivinhe qual a preferida dele. Ela gosta mais da linha sofisticada, vamos dizer assim. Fred. Já me gostou. Ele gostou da linha econômica. Sobrou o que vira lá. Ele acabou com a linha sofisticada. Ela só come sofisticada. Não dê pipoca aos animais. Para evitar problemas de alimentação, o Zou Safar em São Paulo criou uma fábrica de ração própria para controlar a dieta dos bichos. Assim, os visitantes jogam a comida certa aos animais. E olha que faz um sucesso.